Olá, este é o Giro Veja com os destaques desta quarta-feira. A presidente Dilma Rousseff anunciou que extinguiria 10 de seus 39 ministérios até o final de setembro. Faltam poucas horas para o mês acabar e parece que a presidente vai perder o prazo, a menos que faça o anúncio oficial da nova estrutura do Executivo na calada desta noite. A decisão mais importante do ponto de vista político, no entanto, foi tomada nesta quarta-feira. Aloysio Mercadante vai deixar a Casa Civil. Ele volta ao Ministério da Educação, que ocupou no primeiro mandato da presidente, desalojando da pasta, o professor Renato Janine Ribeiro, que ocupou a cadeira por apenas cinco meses. A mudança agrada muito ao PMDB e aos petistas mais próximos do ex-presidente Lula. Mercadante era execrado. Era visto como alguém que atrapalhava em vez de ajudar na coordenação política. Em seu lugar, entra Jacques Wagner, homem de confiança de Lula e de perfil mais cordato. Ele ocupava o Ministério da Defesa. De Brasília, Larissa Borges tem mais detalhes sobre a reforma ministerial. Oi, Gaebe. Pois é, a reforma no primeiro escalão do governo ainda está sendo construída e tem dois objetivos mais evidentes. Tentar recuperar parte da base governista no Congresso, que está completamente esfacelada por causa da baixa popularidade de Dilma, e, mais importante ainda, distribuir cargos para diminuir as chances de parlamentares votarem a favor de um pedido de impeachment. O cenário, até o momento, inclui colocar o petista Jacques Wagner, que é altamente ligado à Lula, na Casa Civil, e tirar de lá a Luísio Mercadante. Mercadante, que é literalmente odiado entre a base aliada no Congresso, e ia para o Ministério da Educação, esse governo que diz ter o lema de pátria educadora. Hoje, Jacques Wagner já disse logo que sabe onde pode ajudar o governo, dividindo funções com o novo coordenador político Ricardo Bezoine, mas também disse com todas as letras não acredita em salvador da pátria. Nas atuais negociações, a CGU seria fatiada entre estruturas já existentes, e aí se cria um novo impasse. O órgão que negocia acordos de leniência na Lava Jato seria esfacelado, o que pode comprometer o futuro desses acordos. O próprio ministro Valdir Simão teve hoje oficializada sua aposentadoria voluntária. Ele fica no governo, enquanto a CGU não é oficialmente extinta, mas não será aproveitada em outras funções, e aí vai mesmo permanecer aposentado como auditor fiscal da Receita. Ontem, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, foi demitido por telefone, e o PMDB já tem tudo pronto para indicar o deputado Marcelo Castro para a pasta. Uma outra possível indicação do PMDB é o deputado Celso Panserra para a Ciência e Tecnologia, no lugar de Aldo Rebelo, que substituiria Jacques Wagner na defesa. E na tentativa de evitar mais uma leva de votos em favor de processos de impeachment, a presidente Dilma chegou até a sondar o PSB para voltar a ocupar o primeiro escalão do governo. Não houve um convite formal, e ao contrário do que deseja o governo, a tendência é que o partido saia da independência de hoje para um caminho de oposição pública à gestão Dilma Rousseff-Grebe. Obrigado, Larissa. Congresso. Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e do Senado, Renan Calheiros, trombaram nesta quarta-feira. Os deputados liderados por Cunha bloquearam a votação dos vetos da presidente Dilma, a chamada pauta-bomba. Renan Calheiros não gostou. Carolina Farina, de Brasília, explica o caso. Pois é, Graebi, o dia foi de queda de braço entre Câmara e Senado hoje em Brasília. Eduardo Cunha convocou sucessivas votações em plenário para impedir a realização da sessão conjunta com o Senado para a votação dos vetos presidenciais, entre eles o que barra o reajuste do judiciário. O PMDBista defendia que os parlamentares analisassem na mesma sessão o veto de Dilma ao financiamento privado de campanha, o que Renan Calheiros não aceitou. Deputados tentaram ainda vincular à análise dos vetos a votação, ainda nesta semana, de uma proposta de emenda constitucional que libera o financiamento empresarial e que é vista como uma tentativa de reverter a decisão do Supremo, que declarou inconstitucionais as doações do tipo. Em resposta, Renan criticou aqueles que colocam a política a serviço de caprichos pessoais e afirmou que a PEC terá uma tramitação normal. Ele sequer arriscou uma data de início dos trabalhos. O presidente do Senado fará na próxima terça-feira uma nova tentativa de apreciar os vetos. E a confirmação da derrubada da sessão provocou protesto dos servidores do judiciário que passaram o dia aqui no Congresso pressionando os parlamentares pela apreciação e derrubada dos vetos. Economia. A Petrobras vai aumentar os preços do diesel e da gasolina nas refinarias em 4% e 6% respectivamente. Esse aumento vai bater no bolso dos consumidores. As primeiras estimativas falam em 20 centavos de acréscimo no preço da gasolina, por exemplo. Luiz Lima explica. O consumidor já vai sentir no bolso o reajuste do preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras nesta terça-feira. O impacto deve ser de até 20 centavos por litro no caso da gasolina, segundo o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis de São Paulo. Ontem, a estatal anunciou um aumento nas refinarias de 6% para a gasolina e de 4% para o diesel, que passou a valer nesta quarta. A decisão também deve impactar a inflação. Segundo economistas, o repasse no IPCA de outubro pode variar de 0,15 a 0,20 ponto porcentual. Especialistas avaliaram como pequena a proporção do aumento, tendo em vista os desafios financeiros da companhia em meio à alta do dólar e também de sua dívida. O problema é que um reajuste maior poderia pressionar ainda mais a inflação, que pode ultrapassar os dois dígitos este ano. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, chegou a dizer que a alta foi um melhoral para quem, na verdade, precisa de antibiótico. Para ele, um reajuste ideal seria de até 12%, mas ponderou que a estatal não bancaria isso, já que continua subjugada aos interesses do governo. É com você, Graeb. Obrigado, Luiz. Internacional. Um ataque aéreo russo na Síria atingiu forças de oposição ao regime do ditador Bashar al-Assad. O bombardeio não teve o Estado Islâmico como alvo. Julia Brown tem mais informações. A Rússia realizou nesta quarta-feira seus primeiros ataques aéreos na Síria, Graeb. Segundo uma autoridade americana, Moscou avisou os Estados Unidos com uma hora de antecedência sobre suas operações. Mas, de acordo com um alto funcionário do governo dos Estados Unidos, em vez de atingir terroristas do grupo extremista Estado Islâmico, os militares russos atacaram grupos de oposição ao ditador Bashar al-Assad. Segundo o oficial, os jihadistas não estão localizados no oeste do país, onde os ataques russos aconteceram. Antes mesmo da declaração do funcionário americano, a oposição síria informou no Twitter que havia sido atingida e que mais de 30 civis foram mortos no ataque. A Rússia negou a informação e insistiu que apenas edificações do Estado Islâmico foram destruídas. Os Estados Unidos enxergam a decisão russa de entrar no conflito sírio como uma tentativa de garantir a sobrevivência de Assad no poder, que é o principal aliado de Moscou no Oriente Médio. Obrigado, Júlia. O Jiroveja fica por aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais.